A CPI do MST, na última quarta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, leu o requerimento para a criação da comissão. Por fim, satisfeitos os requisitos do artigo 35, capítulo do parágrafo 4º do Regimento Interno, para o requerimento de instituição de CPI nº 3 de 2023, de seu tenente Coronel Zucco e outros, essa presidência dá conhecimento ao plenário da criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como de seus financiadores. A comissão será composta de 27 membros titulares, igual ao número de suplentes, designados de acordo com o parágrafo 1º do artigo 33, combinado com o parágrafo 5º do artigo 35, âmbito do Regimento Interno, Brasília, 26 de abril de 2023. Ele me lembrou o Hernani Pires Ferreira, que era o narrador do Jockey Clube Brasileiro, Jockey do Rio, eu cresci no Jockey.